Hoje vamos conversar com Antônio Kinet, que é dramaturgo, psicanalista, doutor em filosofia pela Universidade Paris VIII, professor de pós-graduação em psicanálise na Universidade Veiga de Almeida, é também diretor da Companhia Inconsciente em Cena, autor de vários livros publicados de psicanálise e de peças encenadas aqui no Brasil e no exterior. E o Kinet acaba de lançar este livro, O Inconsciente Teatral, em que ele mistura, junta o teatro e a psicanálise. Kinet, como é que é essa mistura? Olha, na verdade não é bem uma mistura. Eu mostro nesse livro que, primeiro, tanto a psicanálise como o teatro são duas artes e práticas do inconsciente. A psicanálise com o tratamento psicanalítico, que é uma colocação em cena do inconsciente, que a pessoa vai associando, e as suas memórias, e o que é recalcado, e sonhos e tudo mais, que é colocado, digamos, na cena do divã, e a homologia em que as peças de teatro, que não são todas, digamos, naturalistas, mas tem umas que são muito oníricas, e que eu vou mostrar que, na verdade, todo espetáculo teatral, ele é, em menor ou maior grau, uma encenação do inconsciente. Porque, no teatro, o teatro permite, assim como o sonho, por exemplo, você, em uma hora de espetáculo, passar uma vida inteira. Como na saga do Robert Lepage, Os Sete Afluentes do Rio Ota, que estreou ontem em São Paulo, que, aliás, recomendo, ele é uma saga de três gerações que se passa em seis horas. Assim como num sonho, você sonha, dá a impressão que o sonho é muito longo, mas você, de repente, passa a vida inteira num sonho. Então, a temporalidade da encenação no teatro e do sonho são muito semelhantes. De repente, como na peça do Nelson Rodrigues, Doroteia, As Botinas, botinas que estão soltas ali no palco, representam o noivo. Então, as pessoas conversam com aquelas botinas como se fosse o noivo. Então, é uma coisa tão surreal como pode acontecer no sonho também. Então, o que eu mostro nesse livro são as homologias entre a psicanálise e o teatro. E como, na verdade, a psicanálise deve muito ao teatro. Porque quando o Freud inventou a psicanálise, o primeiro nome que ele deu à psicanálise foi tratamento catártico. Porque quando você vai relembrando aquilo que você viveu na infância, os traumas e as coisas boas também, você tem aqueles mesmos afetos e as emoções que você tinha naquela época, mil anos atrás, na sua vida. Um alívio. É mais do que um alívio. Você revive com os mesmos afetos. Porque catarse sempre foi traduzida como expurgo, alívio das emoções. Mas o que é muito importante, e eu retomo isso de Aristóteles, que ele define uma das funções do teatro, é a catarse das emoções. Não é apenas você se livrar, mas você sentir. Retomar com o sentimento. Exatamente. Retomar aquele sentimento. Então, a psicanálise usa muito isso como que é você colocar ali na realidade da cena, naquele momento, coisas que você já viu inteiramente, antigamente, como no teatro. Isso é possível também. E o espectador consegue, ao ver o teatro, ver e sentir determinados desejos, até que ele nem gostaria de se dar conta. Talvez ele nem saiba, né? Que ele nem saiba, mas que ele vê encenado e sofre e goza com aquilo. Uma sessão de teatro vale para uma sessão de psicanálise? Você sabe que é interessante? Não acho que vale exatamente. Mas pode ter um efeito muito interessante de fazer você se lembrar de determinadas coisas que você não... estavam recalcadas há muito tempo, ou então de você ver aquilo e se identificar com alguma coisa que está acontecendo com um personagem que você viveu. Então, tem um aspecto assim, tem possibilidade de insight muito parecido com humanidade. As artes em geral, não só o teatro, mas o cinema, a literatura, tem também esse dom de cutucar o indivíduo, né? Tem, exatamente, tem. Mas o que é específico do teatro, em relação, por exemplo, à literatura, o teatro não é um livro de uma peça de teatro fechada. É a encenação, é o espetáculo. É quando aquele texto vai ser colocado em cena e dito pelos atores, naquele momento efêmero de quando o sujeito vai no teatro, vê aquilo, tem aquele momento que acabou, vai embora. Então, tem essa, assim, da presença real dos atores, da presença real da fala, dos corpos em cena, esse contato do espectador com o ator. Isso é muito importante para dar aquela magia do teatro, que é diferente de você ler um livro. Você está sozinho lendo um livro, não é? Você está sozinho vendo um quadro. No cinema, os atores não estão presentes. Então, o teatro é muito específico, que tem essa proximidade dos corpos, de uma vivência dali em comum. Isso dá um aspecto de real mesmo, de um afeto no sujeito, que, a meu ver, é bem superior a você ver apenas um quadro. Quer dizer, o cinema às vezes provoca, não é uma coisa muito forte também. Mas a presença real do ator ali é algo, então, muito específico e próprio do teatro. Na sua opinião, por que não só os psicanalistas, mas o teatro e outras artes são tão perseguidas por regimes totalitários? Aí que está. Porque a arte, desde Shakespeare que dizia, por exemplo, em relação ao teatro, que é um espelho do mundo. E o teatro tem essa particularidade muito interessante de desvelar coisas que, às vezes, a gente, na realidade, não vê. Você está indo para o teatro, você passa por uma moradora de rua que está com uma criança no colo, mas que está meio dormindo. Você não sabe se está morto, se está dormindo. Você, a gente, na nossa resistência, olha aquilo, nem dá muita bola. Mas se essa mesma cena é vivida pelaquele personagem que você está sofrendo, está acompanhando ele, você vê no teatro, aí você vai sofrer, vai viver de uma maneira muito mais intensa, porque eu acho que o teatro tem a possibilidade de rasgar o véu, esse véu das aparências, e provocar um despertar. Ótimo isso. Eu desenvolvo isso no meu livro. que o teatro desperta o sujeito da sonolência e da realidade como um véu de maia cobre. Então, a arte tem essa força, essa potência de mostrar o sujeito, de jogar na cara do espectador uma realidade que, muitas vezes, nos governos ou países autoritários, velam e é uma coisa que não se pode ver nem saber. Então, tem uma função, um bom teatro tem sempre uma função política, no sentido de despertar o sujeito para o real à sua volta. Que outras relações você encontrou entre a psicanálise e o teatro? Pois é. O que é uma coisa muito interessante, porque nesse meu livro, quando eu fui com o teatro para a psicanálise, a partir de Lacan, principalmente, eu fiz uma retomada de toda a psicanálise, relendo dessa forma. E aí, o que a gente vê de cara é que o primeiro nome que Freud deu ao inconsciente foi a outra cena. Porque o sonho se passa nesse outro lugar, que não está no cérebro, mas é uma outra cena, que não é essa cotidiana que eu aqui conversando com você. É uma outra cena. E essa outra cena, que é o lugar do inconsciente, cuja cortina se abre nos sonhos para nós, e quando a gente acorda se fecha, na verdade, ela está toda presente. Eu estou aqui conversando com você, o espectador está ali nos assistindo. Cada um com seu inconsciente. E cada um com seu inconsciente vivendo uma cena. De repente, eu estou falando uma coisa, ele vai associar, vai perder o fio da merda do que a gente está falando, porque ele está nas associações dele. Porque essa outra cena do inconsciente tomou, então, a vida do sujeito. Então, o que o teatro me ensina, junto com a psicanálise, que essa realidade que a gente vive, ela é entremeada dessa outra realidade, que é a realidade psíquica. E o teatro mostra muito isso. Por exemplo, na peça de Nelson Rodrigues, vestido de noiva, ele já coloca de cara o plano da realidade, o plano da alucinação e o plano da memória. Eu gosto muito dessa peça que mostra no mesmo palco três planos que não são equivalentes. Um é você lembrando, o outro você alucinando, fantasiando, e o outro da realidade. Então, o teatro mostra, digamos isso, de uma maneira muito forte. Outra coisa também, que o Freud nos mostra de que o inconsciente, por exemplo, na famosa peça do Édipo Rei, que ele, na verdade, criou a psicanálise muito em cima não só do mito, como da peça e do efeito no espectador da peça Édipo Rei. O que ele diz? Que o espectador está ali sentado na sua cadeira, ele, ao se identificar com o personagem, mata o pai, transa com a mãe, tem filhos com a mãe, sofre, se desespera e tudo, mas está sentadinho ali no escuro, na sua cadeira, e ele, com isso, ele satisfaz desejos criminosos para ele, inconscientes. Então, que o teatro dá essa possibilidade de uma satisfação do desejo do sujeito e dele se dar conta disso também. Por isso que eu pus o nome da minha companhia O Inconsciente em Cena, que ele coloca o inconsciente em cena para o próprio sujeito. Então, tem várias outras coisas também, isso é apenas uma dessas, eu precisaria de três horas para falar sobre isso. O teatro é terapêutico? Você sabe que é. Freud, inclusive, chamava o teatro como uma terapia dramática. Ele é terapêutico nesse sentido de você poder se dar conta dos seus desejos, viver seus desejos, ter suas associações e despertar para a realidade, porque eu acho que ele desperta o desejo de saber. Então, nesse sentido, ele é desintoxicante. E ele é terapêutico para todo tipo de pessoa? Eu acho que ele... É universalmente terapêutico? Eu acho que sim, num certo sentido. Mas só que, às vezes, ele toca e incomoda tanto que tem pessoas que saem no meio de uma peça. Quando também é um teatro ruim, as pessoas dormem. insuportável. Não é? Então, eu acho que... Quer dizer, terapêutico nesse sentido de que abre novas possibilidades do seu. Não é que vai curar sintomas. Mas as pessoas percebem em si algumas coisas que não percebia, talvez. Exatamente. Exatamente. Tem aí essa função. Por que o teatro incomoda? Ele incomoda porque, muitas vezes, ele mostra coisas que a gente não quer ver. ele como uma crítica à sociedade ou ele mostrando conflitos, né? Porque, na verdade, não existe teatro sem conflito. Eu acho que, aliás, uma das coisas que eu desenvolvo no meu livro Inconsidente Teatral, também que eu acho que é outra coisa que a psicanálise toma do teatro, é a noção de conflito. Não há peça de teatro sem conflito, senão é uma chatice. tem que ter conflito entre os personagens ou o conflito do próprio sujeito como Hamlet, que ao receber a incumbência do pai de matar o tio que usurpou, que matou o próprio pai, ele fica naquele conflito que o que eu devo fazer, se acho que eu vou, não vou, o que eu faço, ele quer ter certeza que foi mesmo o tio que matou o pai. Então, é o conflito do homem consigo mesmo, dentro da história do teatro, é o conflito do homem com os deuses, na antiga Grécia. Depois, o conflito do homem com ele mesmo, mais em Shakespeare, ou com as outras pessoas, dramas familiares. Ou com a sociedade. Ou, em terceiro ponto, com a sociedade, mas é sempre o conflito. Então, o teatro escancara essas três formas de conflito e que, às vezes, você não quer nem saber. Mas, de repente, você vai lá e bote naquele conflito que você está querendo, digamos, manter recalcado. Mas tem esse sentido de desvelar o conflito e despertar a consciência e os inconscientes, eu diria, das pessoas. O teatro vive hoje um momento bom no Brasil? Olha, é muito interessante porque, nesse momento, em que há uma censura, está tendo peças sendo censuradas, exposições de arte, filmes também, filmes com temática LGBT foram censuradas. Lá no Rio, teve uma peça também que foi censurada chamada Caranguejo Overdrive. Estão pondo polícia para retirar livro de circulação? Pondo polícia para retirar livro. Então, é interessante que, nesse momento, o teatro está tomando uma força muito grande para combater esse tipo de censura e várias peças, os editais, estão abarrotados de propostas. Editais, pouquíssimos editais, mas quando acontece, em busca de patrocínio. Mas, por outro lado, ele vive um momento muito ruim porque houve uma queda muito grande dos patrocínios que são feitos. E há também um ataque à cultura. Os artistas sendo acusados de ficar mamando na Rio... Na Lerroine. Que é uma mentira, uma luta para você montar uma peça, para fazer um filme. Então, esse, por um lado, vive um momento ruim porque está tendo um ataque, peças sendo censuradas e está tendo um ataque, está tendo uma desqualificação dos atores. A Fernanda Montenegro foi recentemente, imagina, um ídolo do teatro, uma atriz sensacional, já indicada a Oscar e tudo, foi atacada violentamente, de uma forma... Desrespeitada. Desrespeitada. Ignóbil. Então, tem esse momento que é ruim, que está tendo um desrespeito da classe artística, em geral, e a classe teatral, mas, ao mesmo tempo, da parte deles, está tendo um movimento muito grande. Muitos temas que falam do racismo, do pensamento escravocrata. Eu acompanho mais no Rio, porque em São Paulo é muito mais... O teatro... Tem muito mais salas de teatro que no Rio, acho que duas ou três vezes mais. Eu acompanho mais mais no Rio. Vários temas sobre a história do Brasil sendo trazidos, temas propriamente políticos também. Então, acho que há, ao mesmo tempo, que, como na época da ditadura teve o movimento da Tropicália e um grande desenvolvimento da arte, eu acho que a arte como resistência, como provocação e não se dobrar às imposições de um regime autoritário, ela vem se mostrando também muito potente. Eu acho que vem muita coisa por aí. Bem, eu agradeço muito a entrevista. Nós conversamos com o Antônio Kinet, que é dramaturgo, psicanalista, doutor em filosofia pela Universidade de Paris VIII, é também professor de pós-graduação de psicanálise na Universidade Veiga de Almeida, diretor da Companhia Inconsciente em Sena, autor de vários livros publicados de psicanálise e também de peças encenadas aqui no Brasil e no exterior. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado por essa oportunidade. Boa sorte. Obrigado. Obrigado.